Isabelle diz que custou acreditar quando ouviu o nome dela, sendo anunciado pelo apresentador Oloares Ferreira. Isabelle de Souza Padilha. Meu coração parou, eu me dei uma tremedeira e eu só agradeci a Deus. Isabelle foi a ganhadora da moto zero quilômetro da Brava Motos, no Balanço Geral nos bairros em Trindade. Ela conta que essa foi a segunda vez que foi ao evento do Balanço Geral nos bairros, mas saiu de casa com a esperança que ganharia a moto. Desde o outro que eu achei que já ia ter o sorteio da moto, aí eu fiquei esperando, vi que não tinha e nesse eu fui sabendo que ia ter a moto e já falei, a moto vai ser minha. A ganhadora diz que o prêmio veio em boa hora. Vai ajudar bastante porque a gente estava trabalhando, tanto eu e meu marido, a gente está trabalhando demais para a gente conseguir pagar a entrada do apartamento. Porque logo a gente muda aí, tanto de contas, aí ela vai vir na boa hora para a gente conseguir o dinheiro para finalizar a entrada do apartamento. Isabelle recebeu a chave da moto zero quilômetro das mãos do gerente de consórcios da Brava Motos. Nós da Brava Motos estamos muito felizes de participar dessa promoção no Balanço Geral e de estar entregando o prêmio para ela hoje, que é uma pessoa que estava precisando. Veio no momento certo e a gente fica muito feliz, o consórcio Honda junto com a Brava Motos, de estar proporcionando esse momento para ela. Assim como Isabelle, outras pessoas também tiraram a sorte grande em Trindade, na edição de número 161 do Balanço Geral nos Bairros. É o caso da Dilma. Ela preencheu 30 cupons e levou para casa o caminhão da construção da Irmão Soares. Saí de casa confiante, né? Falei para o meu esposo, vou lá buscar nosso prêmio. E fui, ganhei, liguei para ele, feliz, né? Foi ótimo. Dilma quer trocar o telhado da casa onde mora antes do período das chuvas. Telhado, né? Que está tendo muita goteira. Trocar as portas, né? E as fechaduras. E na Irmão Soares, a Dilma pode ficar tranquila, porque vai encontrar tudo o que ela precisa. Ela está recebendo o prêmio, eu fico extremamente feliz, porque não é só o evento lá, é o dia a dia e a segurança da família, né? A chuva está aproximando aí, eles vão resolver o problema do telhado desde tantos anos e vai ficar uma família feliz. Outra que demorou a acreditar que também foi uma ganhadora foi a Neuza. Falou primeiro Vera Cruz e falou Neuza. Ai, acho que eu não sei como que eu consegui chegar naquela tenda, acho que eu pisei no pé do porto, tudinho lá. Ela levou para casa o enxoval dos sonhos da Bemicare. De tudo um pouco, lençol, cortina, toalha, roupa de cama. Na Bemicare, a Neuza vai poder escolher o que ela quiser para deixar a casa ainda mais bonita e aconchegante. Ela vai levar seis mil reais em enxoval aqui da Bemicare, olha que sonho. Então, ela está muito feliz, ainda vai levar de presente para a família dela. Ela já separou uma manta linda ali que eu vi, edredom, jogo de cama e também vai levar presente para a nora dela que está casando, que vai casar, né? Quem também não perdeu tempo foi a ganhadora de um ano de compras grátis do supermercado Estatico. A nossa equipe encontrou a Keila já fazendo as compras no Estatico de Campinas. Ela conta que assim que ouviu o nome do setor, já sabia que tinha ganhado. Na hora que eu vi só duas pessoas do Guarujá levantando a mão, né? Aí eu falei, não, isso aí é meu, eu estava confiante que era meu. Keila diz que sofreu um acidente e por isso não está trabalhando. Ela conta que as compras vão aliviar muito nas despesas da casa. Eu tenho uma filha e então assim, agora eu estou encostada, né? E para mim ajuda muito, para mim. É uma despreocupação a menos, né? Que a gente fica preocupado, um mês tem, um mês não tem. Então meio... Agora não vai faltar. Agora não vai faltar. Um ano. Um ano. A Keila recebeu o cartão das mãos do gerente de marketing do Estatico. Ela vai passar Natal, Ano Novo, Carnaval, férias de julho, entendeu? Então assim, é muito bom. Ela vai poder realmente comprar de tudo que ela precisar em qualquer uma das lojas da rede Estatico. Olha, como você viu todos os ganhadores desta edição, você também pode ser o próximo ganhador ou ganhadora. A gente já está preparando a edição de número 162. A gente vai anunciar o local e onde também você pode pegar e preencher os seus cupons. Já imaginou? Na minha próxima reportagem ou de um colega nosso aqui da Record, você dando entrevista como um ganhador ou uma ganhadora? E como você viu durante essa matéria, basta acreditar que você pode ganhar. Você que não ganhou, continue participando, passe em qualquer uma das lojas do Estatico. Assim que for um comunicado local do próximo Balanço Geral, preencha o cupom e você pode ser o próximo ganhador de um ano de compras grátis da rede Estatico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.